O Fábio tá perguntando se ela já trabalhou com a Mara. Já trabalhei com a Mara Maravilha. Eu fui o Roboléu. Roboléu o que é? Do programa da Mara, um robô. Robôzinho? É, do programa da Mara. As crianças da época lembram bem desse robô e era eu. Trabalhei. Foi péssimo. É mesmo? Por quê? Você não gostava? A mãe da Mara era muito cruel com a gente, entendeu? Ela era muito brava, mas não era uma brava coerente. Eu acho que ela beirava a incoerência. É mesmo? E aí eu fui vítima da ira da mãe da Mara e eu era só uma pessoa querendo trabalhar, gente. Mas enfim. Foi, né? Passou.